E começou hoje em Presidente Prudente, o festival literário que vai até o dia 2 de setembro. São várias ações culturais com foco principal no incentivo à leitura. Rubens Nakato está no Centro Cultural Matarazzo, que é o local que está funcionando, está rolando esse festival. E ao vivo conversa com a gente. O Nakato está no ponto com a gente, pessoal? A gente pode chamar ele ou está com um probleminha aí no nosso sinal? Agora sim, Nakato está ao vivo por lá para conversar com a gente. Nakato, um ótimo dia para você. O que as pessoas vão encontrar por aí? Ótimo dia, Casa Grande. Ótimo dia a todos. Olha como está bonito isso aqui, né? De cara, o pessoal vai se deparar aí com um conteúdo bem grande de livros. São aproximadamente 30 mil títulos para várias idades, para gostos também, como o Gilberto vai mostrar aqui. Olha a pilha de livros. Tem literatura portuguesa, tem obras de ficção, tem também biografias, literatura infantil. Muitos best-sellers, viu? Conteúdo bem vasto para quem gosta aqui, né? De folhear aí as páginas dos livros, entrar no mundo dessas histórias, bem bacana, não é mesmo? E aqui nesse espaço, um saber é garantido. Claro, além dos estandes com livros, tem também, Gilberto vai mostrar aqui, esse espaço que é destinado exclusivamente à ciência e realidade virtual, com laboratórios de química, como a gente está vendo. O pessoal vem para cá para fazer experimentos, a criançada adora, viu? O Festival Literário vai trazer também atrações com personalidades artísticas, como Supla, Lucélia Santos, Marcelo Rubens Paiva. Serão bate-papos com autores. Como disse, a programação é bem extensa, bem variada para todos os públicos. E olha, diferencial no Festival do Livro é também com relação aos preços. Aqui, esses livros estão com ótimos descontos. E olha, mais de 3 mil crianças receberam cheques livros para levar um exemplar para casa. O festival, esse ano, é realizado aqui no Centro Cultural Matarazzo, das 8h30 da manhã. Vai aí, se estende até as 10h da noite. E o melhor, a entrada é de graça. Está bem bacana aqui, está valendo a pena, viu, Casagrande? É muito legal, e tudo que tem aí no Centro Cultural Matarazzo sempre chama muita atenção. É um espaço muito bacana, mesmo quando não tem nenhuma atração específica. A gente, vale a pena. Quem é da região de Prudente não conhece, ou quem é mesmo de Prudente, viu? Nunca foi lá no Centro Cultural Matarazzo. Aproveite ainda mais com o festival aí que o Nakato trouxe para a gente agora. Atração de graça, fim de semana começando. Se eu fosse você, aproveitaria assim como o Nakato vai aproveitar, que eu tenho certeza. Boa tarde, viu, Nakato? Valeu aí pela participação ao vivo com a gente no nosso SBT Interior.